E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Nova Léo. Pessoal, um vídeo aqui bem resumido sobre a nova regra dos correios para as importações. Começou a valer hoje, dia 27 de agosto de 2018. É o seguinte, os correios tem uma taxa que chama despacho postal. Ela é cobrada desde 2014, antigamente no valor de R$12,00, hoje no valor de R$15,00, mas antes ela era cobrada junto com a taxação da receita. Então, todo produto que era taxado tinha lá R$12,00, despacho postal, correios. Aí se valor ia para os correios, os outros valores iam para a Receita Federal. Mas eles não conseguiam cobrar de todos os produtos, até os que não eram taxados, né? Porque de acordo com eles tem que ser cobrado, porque existe um custo aí na hora de nacionalizar os produtos. E que esse custo, esse valor de despacho postal é uma cobrança comum nos correios do mundo todo. E aqui não era cobrado porque não tinha essa logística de como cobrar dos produtos que não eram taxados, né? Só que com as minhas importações, que foi aquela modernização das importações que aconteceu no final do ano passado, agora os correios conseguem cobrar, inclusive das encomendas que não tem rastreio. Então, começou hoje, já tive um produto, uma TV Box, que chegou hoje lá em Curitiba e já foi cobrado esse valor. Agora eu vou mostrar aqui para vocês no computador como é que é essa cobrança e como é que faz para pagar, tá? Que tem uns segredinhos aí. E vou dar umas dicas para vocês também. Bora lá? Bom, pessoal, eu estou usando aqui o Mombator, né? Que é onde eu gerencio minhas encomendas. Esse produto foi enviado dia 21 do 8 e dia 27 do 8 deu entrada aqui no Brasil. E no mesmo dia 27 do 8 apareceu o Liberado Sem Tributação, mais o símbolozinho preto aqui, que já é algo diferente. E logo depois já apareceu, Aguardando Pagamento. Isso aqui já foi um susto, né? Porque eu não esperava, geralmente liberado sem tributação. Ele já encaminha lá para Cajamar ou algum outro lugar aí para depois direcionar aqui para a minha cidade. Então, beleza. Apareceu essa mensagem. O que eu fiz? Eu peguei aqui o número do rastreio e joguei lá em Minhas Importações, né? Para ver se já aparecia lá o valor da taxa do despacho postal para eu poder pagar. Mas aqui, jogando aqui em Minhas Importações, aparece Aguardando Chegada no Brasil. Então, ele não aparece aquele símbolozinho aqui para a gente pagar, né? Igual aparece quando o produto é taxado. Então, vocês vão ter que rastrear aqui nos Correios mesmo, tá? No sistema padrão. Jogar lá e vai aparecer também a mesma coisa aqui. Só que vai aparecer no final, Aguardando Pagamento também. O símbolozinho aqui do dinheiro e lá embaixo o botão Pagar. Então, esse pagamento vai ser feito por aqui, pelo site dos Correios, tá? Não é lá junto com Minhas Importações. Apertou Pagar, vai aparecer aqui os dados para vocês colocarem o cartão de crédito ou o boleto. É o seguinte, galera. Se vocês pagarem com o cartão de crédito, ele reconhece na mesma hora que foi pago. Então, provavelmente amanhã já vai dar andamento no meu produto, né? Se você escolher por boleto, é de dois a três dias úteis para reconhecer. Então, vão ser dois a três dias a mais para você poder esperar receber seu produto. Então, se você tem um cartão de crédito, se sua mãe tem, sei lá, alguém, é melhor pagar no cartão que na mesma hora já reconhece esse pagamento. Eu vou fazer o pagamento aqui no cartão de crédito e já volto. Só lembrando, galera, algumas pessoas estão perguntando se é seguro pagar com o cartão. Galera, é o site dos Correios, né? Realmente a gente tem que confiar, porque senão vai ter que pagar no boleto, né? Que o boleto não tem perigo de nada, só que vocês vão ter que aguardar esses dias a mais aí. E eu realmente vou arriscar pagando no cartão mesmo para poder agilizar a entrega, no caso aí de uma TV Box. Pronto, galera. Fiz o pagamento e já mudou aqui para objeto pago. Então, significa que ele já vai dar andamento do meu produto e que eu vou receber ele em casa, tá? Tem gente aí achando que vai ter que ir nos Correios buscar para poder pagar a taxa. Não, galera. Vocês vão ter que pagar aqui pelo site dos Correios e eles vão chegar na sua casa, beleza? Agora, galera, muita gente está se perguntando como é que eles vão fazer para poder cobrar dos objetos que não tem número de rastreio. Eu não sei. Eu não tenho nenhum que eu comprei sem número de rastreio, que eu não costumo comprar, né? Mas se alguém que já comprou aí já recebeu algum tipo de notificação, não sei se vai receber a cartinha em casa, mas quem comprou aí produtos sem número de rastreio, aqueles mais baratinhos, né? Fica de olho aí, tá? Mais uma coisa. Galera, claro que é ruim, né? Pô, R$15 a mais aí para quem achou que não ia pagar taxa nenhuma. Mas, galera, tem um lado bom nisso. Por exemplo, muita gente comprava tipo um anel de R$4 lá no AliExpress ou na Wish, né? E aí, frete grátis. E aí, esse tipo de compra dava um volume muito grande para os correios. Então, com certeza, isso é bom e ruim, né? Vai acabar esse tipo de compra, assim, nessas compras muito pequenininhas. E também vai acabar aquelas compras parceladas, né? A gente comprava 10 coisas iguais, baratas, mas em compras diferentes, né? Então, virava um pacote diferente. Então, isso vai acabar, porque não vai compensar, né? Se você, por exemplo, comprar uma coisa de R$4 e pagar R$15 de taxa. Então, vai diminuir bastante a quantidade de produtos que vão chegar de fora. E, consequentemente, vai agilizar aí o tempo de entrega das mercadorias. Porque vai diminuir o trabalho deles, né? Então, assim, esse é um argumento que algumas pessoas viram e que acham que vai dar certo. Que vai ser bom por esse lado, né? Vai melhorar aí o tempo de entrega. Pessoal, e aí? Vocês concordam com o pagamento dessa taxa? Não concordam? Se acham que vai agilizar a entrega dos produtos ou não vai? Escreve nos comentários se eu quero saber de todo mundo, beleza? Se inscreve no canal se for inscrito. Dá um like pra me ajudar. Valeu, obrigado e tchau.